Isso é o sol que estou vendo brilhar? Do lado de fora da minha janela hoje? E esse é o barulho lá embaixo, na rua? O som das crianças no parque? Meus olhos estão realmente vendo coisas? Minhas mãos tentam ver. É meu primeiro dia sem você. E nada parece real. Eu tento andar pelo meu quarto, mas parece que estou perdendo o meu caminho. Tudo que parecia familiar para mim uma vez, agora vejo fora do lugar. Meus olhos nunca veem. Nas coisas que eu tropecei. Porque é meu primeiro dia sem você. E, Senhor, estou perdido. Eu tento olhar o que fazer. Eu tento olhar o que fazer. Isso levará de alguma maneira ao meu tempo. Eu tento pensar em outras coisas. Eu tento pensar em outras coisas. Mas você é tudo que fica na minha mente. Este vazio irá acabar. Este vazio irá acabar. Apenas o tempo dirá. É meu primeiro dia sem você. Estou indo ao inferno. Este vazio irá acabar. Apenas o tempo dirá. Apenas o tempo dirá. Estou indo ao inferno. E, Senhor, estou perdido. E, Senhor, estou perdido.